Já vou aí, porque eu quero saber que música você escolheu e por quê, Paulo. Bom, eu tive esse privilégio de conhecer Cazuza muito jovem. Eu era crítico de música, era jornalista, trabalhava na mesma revista que Ezequiel Neves, que foi produtor do Cazuza, do Barão, era muito fã do Zeca. E morava em São Paulo e eu sempre ia ao Rio, num show, inclusive, do Djavan. Falei, Ezequiel, sou seu fã. Eu tenho uma página ao lado da sua, ali na São 3. Garotinho, que prazer, não sei o quê. E aí eu conheci Cazuza e comecei a ir todo final de semana para o Rio e ficava hospedado na casa de Cazuza, dos pais, Lucinha, João Araújo. E vi tudo aquilo acontecer, o Barão crescendo e tudo mais. E Cazuza é uma influência enorme aqui mesmo, nesse programa. Eu acho que a gente tem alguns Cazuzas. E, em 2018, eu fiz esse projeto, porque eu acho que é preciso que se ouça Cazuza, que se mantenha viva essa mensagem, essa história toda, não só da obra do Cazuza, mas do Cazuza, como ele foi uma pessoa corajosa e um cara querido. E eu fiz esse EP com quatro músicas e essa é uma delas. Agora, eu estou com um show que se chama Rock Popular, que é baseado num álbum de 96, que era rock popular brasileiro. E, além das minhas coisas, eu faço alguns clássicos de Raul, Renato, e faço essa do Cazuza. Para o dia nascer feliz. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia vem a hora da sessão, coruja. Ah, só entende que namoro. Agora, vambora. Estamos, meu bem, por um frizz. O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo inteiro acorda E a gente dormir Dormir O dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acorda E a gente dormir Feliz 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 Todo dia é dia E o demônio do amor Essa é a vida que eu quis Tchau Feliz Feliz alle Todo mês, todo que sente Me dê-te presente, me dê-te presente Ser bem pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Muito bem, Paulo Ricardo Que lindo, que legal Qualquer mútuo que a gente ouve com ele é Paulo Ricardo mesmo Arranjo tudo, muito bom, muito obrigado Banda Altas Horas, incrível. Muito bom.